2 de março, mais ou menos meio dia e pouquinho, o rio subiu um pouquinho mais, mas não subiu muito não, mas subiu e continua subindo. As últimas informações que a gente tem é que Três Marias já está recebendo um volume ainda por volta de 5 mil metros cúbicos por segundo e está liberando por volta de 1.200 vai ter que aumentar ela deve ter que praticamente se continuar nesse pote ela vai ter que dobrar, aí o rio encosta aqui no cais, mas está bonito uma água e chocolate, eu desci aqui apenas para conferir, vamos monitorando, amanhã eu volto.